Bom dia seu Alberto, tudo bom? Estamos aqui finalizando o funcionamento da sua moto, a moto já está funcionando, agora nós vamos na parte, da parte eletrônica da moto, então a gente vai fazer os sincronizes da parte da injeção eletrônica, do sistema eletrônico da ECU, da motosfera, então nós vamos tirar as anomalias, tirar tudo que anormal que tiver nessa parte de injeção eletrônica, através do aparelho de anilóide, ok? Para finalizar a entrega da moto que eu sou aí, ok? Acompanhece. 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 aqui o funcionamento da sua moto, a sua moto já está finalizada, já está funcionando, já passamos o aparelho de diagnóstico e agora estamos prontos aí para daqui a pouco para ligar para o senhor, ok? Já te aviso pelo zap, aleluia!